Agora você confere um evento maravilhoso. A Florença Color Mix traz muito mais do que um evento, ela traz uma verdadeira experiência. Cleide, mais uma vez, meus parabéns pelo evento, por reunir pessoas profissionais e hoje trazendo uma situação única. Você trouxe aqui uma verdadeira experiência. Isso mesmo, Lelinha. Mas é isso que a gente quer proporcionar mesmo para os profissionais, para os nossos parceiros. É uma experiência. Como a gente trabalha com a nossa linha artesanal, a linha Florença Home, e a gente quis mostrar para as pessoas como isso é feito, como é gostoso você ter a sensação. A gente falou que é um evento Sentidos Mais Sensações, porque é isso que os profissionais tiveram aqui hoje. Eles puderam, junto com o artista que nós trouxemos, para fazer a sua própria peça. E eu fiquei bem surpresa, viu? Porque, olha, tem muito artista aqui. Eles são verdadeiros artistas. E o que eu achei muito bacana, que eu vi e senti aqui hoje, que eles puderam sentir o que é produzir uma peça. A peça da Florença Home, que é uma coleção maravilhosa, a gente nota isso. É muito mais do que uma peça que vai aí trazer uma mesa bonita. São sensações. A gente percebe que quando a pessoa está lá moldando argila, ela sente alguma coisa, ela tem emoção para fazer aquilo. Então, envolve sentimento também. Então, eu falo que é bonito isso, porque quando você pega a peça pronta, você consegue valorizar ainda mais, né? Porque você sabe como ela é feita, o que você sente para fazer aquilo. Isso que foi o mais bacana. É isso que eu quis trazer para as pessoas, para os profissionais terem essa experiência com a gente. Bom, então vamos ver agora esse evento maravilhoso. Eu nunca tinha passado por essa experiência, né? De poder moldar alguma coisa com as minhas mãos. E, na verdade, é uma coisa única, né? Você personalizar uma peça. Então, adorei. É muito gostoso. Eu gosto muito dessa coisa de você servir uma mesa bem feita. Eu acho que você personalizar ainda essa louça é, assim, uma coisa muito prazerosa. Porque você vê o resultado não só da comida, mas do que está lá para deixar a comida mais bonita, né? Esse lado do belo, ele te encanta. A gente come com o olhar também, né? Quando você fala da comida, a gente está tendo prato. E o prato, na verdade, ele está deixando mais bela essa comida. A experiência que a Cleide, junto com a Color Mix Florence, está oferecendo para os nossos clientes hoje é isso, colocar a mão na argila, literalmente, transformar o barro em cerâmica e ver um pouquinho da potencialidade que tem esse material dentro do universo da cerâmica, que é o nosso universo, né? Hoje, mais do que nunca, tem aí uma supervalorização desse tipo de trabalho. Eu acho que é alguma coisa que as pessoas tinham deixado de lado há anos atrás. Aliás, isso volta com muita força. E é um DNA da Color Mix, na verdade. A gente surgiu dentro desse universo de personalizar e é algo que a gente mantém isso até hoje com muita força. É também, de certa forma, o caminho que a gente enxerga para o futuro. Isso de fazer a mão, de encontrar o DNA tanto da empresa quanto a identidade de cada pessoa que é o nosso consumidor. O João foi incrível. Ele trabalha com essa arte, que eu falo que é uma arte, 48 anos em Tambaú. E ele foi ensinando para a gente como que é fazer uma arte, eu falei, né? E o trabalho deles são incríveis. As louças da Florence Home, está maravilhosa. E a gente levar para casa isso e falar assim, ó, a gente que fez com carinho, com todo mundo elogiando, prestigiando. Isso foi incrível. Eu dei os parabéns para a Cleide, né? Os parabéns para a Cleide e obrigada pela oportunidade. E falar de como que é fazer, né? Como que é fazer? A gente chega e fala assim, João, todo mundo está te perguntando a mesma coisa. Onde que pisa? Como que faz? Não tem isso. Tem que fazer. Gente, tem que fazer. É uma experiência incrível. Muito obrigada. Eu amei. Nossa, adorei essa experiência. Foi assim uma... Foi como se fosse uma terapia. Adorei. Acho que é isso que a gente precisa de vez em quando. Mudar um pouco a rotina. E espalhar um pouco. Tirar esse estresse da nossa rotina do dia a dia. E fazer alguma coisa que a gente não faz no nosso cotidiano. Eu nunca tinha feito nada parecido. Achei muito legal. O fato de ser um trabalho manual, isso é muito interessante. Foi uma experiência muito fantástica, porque eu nunca tinha experimentado nada assim. Foi muito legal. Não tem muito jeito, não. Minha mãozinha é meio pesada. Ainda bem que o João ajudou ali e saiu o meu cachepozinho para colocar umas suculentas, né? Que arquiteto já sai projetando, né? E que eu acho que foi assim uma oportunidade única nossa aqui hoje. E eu acho que também estar em contato com todo mundo. Todo mundo pôr nessa mão, sentindo esse toque junto. Nossa, muito bom. Eu nunca tive essa experiência da cerâmica. Mas amei. É uma brincadeira maravilhosa. Porque ela é lúdica. É uma coisa de... É como uma música, né? Você vem desenhando e ela vai dançando. Então, eu tive esse prazer de sentir. A sensação foi muito gostosa, Lelinha. Sabe assim, de estar com aquela agila na mão que vai pelos dedos. Você não sabe que formato vai ter, né? E aquele negócio assim, você vai apertando de uma forma, sai algo. Você vai fazendo de outra, sai. Isso é uma coisa que não dá para saber o que vai sair no final. Mas aí você começa a ter a ideia e vai moldando, moldando, até virar o que você quer, né? E é muito gostoso, gente. É muito bom. Uma sensação muito gostosa. É muito legal. Porque essa sensibilidade que você tem que ter, que essas pessoas têm com a imaginação dela, com a criação. E isso, vê-los transformando argila numa peça utilitária, numa peça de arte, né? Para eles, né? É muito legal, entendeu? E aí você vê essa satisfação neles, né? De estarem aqui na Florença, né? Tendo essa experiência, essas sensações, essa transformação, né? De uma coisa bruta numa arte, né? Num utensílio e numa arte muito bacana. Eu adorei estar aqui hoje. Hoje foi muito legal, a gente teve uma experiência diferente do que a gente costuma ver. Às vezes a gente vê peça pronta e hoje a gente participou de como que é feito essas peças. E é muito bacana você participar disso, né? Florença está de parabéns por trazer essa experiência para a gente. É sem igual, não tem o que falar. Eu quero agradecer todos os profissionais que tiveram aqui nesse evento, que foi incrível a experiência, gente. Eu, de verdade, estou muito feliz por vocês terem prestigiado a nossa linha, a nossa experiência, que é isso que a gente quis trazer para vocês. Emoção, sensações, para vocês verem como é produzir uma cerâmica artesanal, como é a linha Florença Home, que são a linha de pratos artesanais, de formas orgânicas, os nossos bols, as saladeiras, as nossas cubas personalizadas. Então, assim, foi um evento incrível, que sem vocês não seria possível. Que usou a criatividade e desenvolveu peças maravilhosas, peças únicas, ali na mão. Então, nosso muito obrigado. Também obrigado a Dona Flor, que fez toda a decoração da loja e deixou, assim, a loja mais bonita ainda. E também a Carla, da Moldura Minuto, que cedeu uma das suas molduras, porque cerâmica também é arte. Moldura Minuto